A Batejada começou e o paredão tocando Menina toda olhando querendo me conquistar O celular na mão e o copo na boca Vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Autor é grande não importa a gente chama na canhota Puxa o rabo não entorda de vinha que ganhou O novinha me escuta sai logo desse pensado Muta aqui no meu cavalo pra não me fazer amor Muta logo vai, ô monta logo vai Vai que cani rebolando num galopido papai Ô monta logo vai, ô monta logo vai Vai que cani rebolando num galopido papai Ô monta logo vai, ô monta logo vai Vai que cani rebolando num galopido papai Ô monta logo vai, ô monta logo vai Tá quicando e rebolando num galope do papai Isso aqui é a leição de pisadinha swingada, menino Tá tocando seus paredões Chega pra cá, meu parceiro, o microfex O danário dos paredões Vai, meu filho Vai, meu filho Já chega meu parceiro, Leite Souza Pisadinha swingada Olha o piseio, piseio Olha que ela vai, chama, chama que ela vai E a vaquejada começou e o paredão tocando A mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raque louca pra louca Isso olha quem vai, cultura é grande Não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, mão e torta Adivinha quem chegou, tô novinha Me escuta, sai logo desse imprensado Mota aqui no meu cavalo de mão E vamos, e monta logo vai E vai gritando e rebolando num galope do papai E monta logo vai E monta logo vai E monta logo vai E passeio caiu tecla, caiu tecla Chama que ela vai E logo vai E monta logo vai E vai gritando e rebolando num galope do papai Olha o piseio Chama que ela vai, chama, chama que ela vai Isso é pisado sem lhe meter E pisadinha swingada Aqui é com você E aí E aí E aí E aí Obrigado.